Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Falando sobre esse assunto super importante. A transformação que as empresas em todos os setores vêm passando. E o que a gente pode levar de aprendizagens para a saúde. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Josieira, o Rodrigo, por mais essa iniciativa de grande sucesso. E aqui, conosco, temos três grandes referências que vão estar compartilhando um pouquinho as suas experiências conosco. E eu tenho certeza que vai ser, nessa próxima hora, extremamente rica para todos nós. Eu queria iniciar pedindo aos nossos panelistas para contar um pouquinho como tem sido a jornada nos setores em que atuam. Essas transformações que a gente vem vivenciando, baseada em transformação digital e várias outras mudanças. A nossa sociedade vem tendo acelerada de uma maneira bruta nesses últimos anos. E a ideia é a gente ouvir primeiro um pouquinho, tanto o Marcelo quanto o Eduardo, sobre os setores que eles atuam. E depois ter a oportunidade de ouvir o Dr. Paulo comentando como que isso se aplica às nossas experiências da saúde. Então, gostaria de começar convidando ao Marcelo para nos contar como que tem sido essa jornada dentro da Globo e dentro do setor de entretenimento. e quais são os grandes insights que ele pode compartilhar conosco. Boa tarde. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mesmos, atualmente. O último que eu tive presente aqui foi no Museu do Amanhã, aquela bela vista ali do nosso Rio de Janeiro. Hoje, essa indústria é tão dinâmica que hoje eu estou como diretor aqui de tecnologia para produtos digitais, não só mais os produtos de vídeo, mas todo o portfólio ali da Globo.com, embaixo do guarda-chuto com, e o Globoplay que segue essa trajetória muito feliz aí dos últimos anos. A gente vem conversando, o digital, ele se confunde muito com o próprio crescimento da internet, mas o digital é muito mais do que serviços e produtos. O digital é uma forma nova de você falar com o seu consumidor, o seu paciente, no caso. Eu sou de família de médicos, meu pai é médico, grande cirurgião do Inca, meu irmão oncologista do Sírio-Libanês lá em Brasília, então, Bruno Vance, o doutor Bruno Vance, então, família toda de médicos. Eu gosto muito do tema, a gente tem conversado bastante da transformação que essa indústria tem passado e com o próximo o digital traz todas as indústrias, né? Então, a Revolução Industrial 4.0, que a gente chama, ela é para todo mundo, né? É a revolução onde o digital se apresenta nos processos e onde o seu serviço se torna plataforma, né? E aí você chama muito de ecossistemas, né? Que é pessoas, as suas necessidades, né? É os serviços para cobrir as suas necessidades diárias, né? Os seus jobs to be done, como diria Clayton Christensen lá da Harvard Business School. Mas, de qualquer maneira, essa é a minha introdução aqui, acho que vamos bater esse papo, estou animado para essa... E como a gente pode trocar aqui e crescer junto com essa nova indústria, esse novo momento de todas as indústrias, onde elas se conectam mais fortemente nessa conversa com o consumidor. Muito bacana, Marcelo. Eu gosto dessa visão de plataforma, como vocês chamam, né? Na indústria de entretenimento, a gente chama mais de ecossistema, como você colocou. Acho que a gente vai explorar bastante esse ponto aí no nosso bate-papo. Queria aproveitar agora para ouvir um pouquinho o Eduardo, nos contando o que dentro da sua indústria, que tem bastante gestão de risco, pode nos ensinar quais as aprendizagens que você tem tido de todas essas transformações que a gente viveu em cenas indústrias. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Josie e Rodeu, também, pelo convite. Eu acho que toda transformação de experiências, elas acabam surgindo a partir da dor. Não tem jeito. Ou de ideias, oportunidades, mas a partir da dor que a gente vive no segmento. A gente atua na parte de seguros, um setor extremamente tradicional. E o fato é que, quando a gente conversa, todos os agentes, todos os stakeholders, hoje, atuantes do mercado, estão insatisfeitos. A gente conversa com as empresas, as empresas estão insatisfeitas com os valores que pagam dos planos, dos seguros e saúde. Não aguentam mais os incrementos ou os reajustes que são aplicados. Quando a gente conversa com as seguradoras, a gente sabe que tem um incremento de sinistralidade, as margens acabam diminuindo. Obviamente, o cenário de Covid é um cenário à parte. A gente teve uma redução de utilização. A gente não sabe quais vão ser as consequências em relação a essa diminuição desses procedimentos seletivos, o que tem de demanda reputada. Mas, em regra, essa sinistralidade tem aumentado. E, por outro lado, os prestadores também. Uma remuneração também exprimida para essa prestação de serviços. Então, quando você olha os agentes todos do mercado seguro, a gente vê essa insatisfação, vê um descontentamento de todas as partes. Acho que, somado a isso, a gente tem também problemas regulatórios. Onde a gente tem uma agência nacional reguladora, onde, a cada ano que passa, os procedimentos são aumentados. Não tem substituição de procedimento, não tem evolução. Se imputa mais procedimentos para que sejam cobertos pela saúde privada. Temos problemas também de judicialização. Ou seja, hoje é muito comum, se tornou corriqueiro, com qualquer demanda não atendida, se busca o judiciário. Em 99% dos casos, essa decisão e essa liminária é conferida. Muitas vezes, para cobrir uma cláusula que sequer está prevista do contrato assinado. E, por último, a gente tem uma estabilização que a gente acompanha ao longo dos anos, do número de beneficiários com acesso à saúde privada, à saúde suplementar. Então, a gente fica muito dependente do cenário econômico, de incremento, de contratação de novos empregados, pelo desenvolvimento econômico das empresas. Mas a gente se mantém um número estável. Então, como é que se a gente... Essa equação não fecha, porque a gente tem um aumento de sinistro, as empresas não suportam mais os reajustes, mas a gente não tem mais volume, mais prêmio para ser acrescentado dentro desse ecossistema. Então, a gente cria uma necessidade de uma transformação de soluções muito rápidas para que a gente se evite num curto a médio espaço de tempo até um colapso do sistema. Somado a isso, a gente tem uma dificuldade de engajamento, de conscientização em relação a esse mutualismo, seja pelo entendimento do valor ou do benefício que é oferecido, ou seja até pelas quatro gerações diferentes que a gente tem no mercado. O milênio está chegando daqui a pouco. E aí não é só do nosso segmento. Como é que a gente acessa essas quatro gerações com percepções diferentes, com entendimentos diferentes de vida, comunicando de uma mesma forma com um único objetivo? Então, há uma anonimidade, sem dúvida, por essas soluções digitais, as buscas que vão ser os drivers desses novos moldes e produtos dentro desse segmento. E não há dúvida que 100% das pessoas planeje quem investir. Só que, de novo, a gente esbarra numa questão de custo. Eu costumo dizer que se oferecer para 100 pessoas, olha, você quer comprar uma Ferrari? As 100 pessoas vão falar, eu quero. Aí você pergunta para as 100 pessoas, você pode comprar? Talvez nenhuma ou uma possa dentro dessas mesmas 100%. Então, a gente esbarra nessa vontade, necessidade versus capacidade. Quando a gente fala em tecnologia, obviamente, as coisas acontecem muito rápido. Então, duvidar ou trocar qualquer tipo de intervenção tecnológica ou avanço tecnológico é provavelmente desafiar o que você vai acabar perdendo. A ideia é que a gente consiga tornar uma saúde viável, acessível e de qualidade para todo mundo. E aí a gente é na questão dos dados, segurança de informação, a gente sabe que a LGPD entrou e viu agora. Quando a gente fala de dados, tratamento de dados relacionados à saúde, são dados muito mais sensíveis do que dados, enfim, tradicionais. A gente sabe da nossa deficiência, e aí não é só no Brasil, acho que no mundo em relação à proteção de dados, do Darius New Oil, ou seja, a gente sabe que a informação é o ouro para que seja trabalhado. Se a gente conseguir usar isso para a saúde, a gente vai conseguir, de uma forma muito efetiva, ter resultados muito, muito satisfatórios. E aí a gente pode atrelar isso aos gastos, acho que, Fabrício, você comentou isso em uma outra coisa que eu li, isso é os gastos e desperdícios na saúde, que chega aqui a 20%, 30%, a gente tem um desperdício enorme. E aí todos os stakeholders estão envolvidos nisso, seja por mal utilização, seja por desperdício, seja por falta de controle. Então a gente tem diversos fatores envolvidos dentro desse segmento que a gente precisa também controlar. E aí quando a gente chega nos top healthcare trends relacionados à saúde, a gente bota, a gente sai um pouco daquele one-size-fits-all do tratamento e começa a botar o paciente, o patient center care, ou seja, a individualização do risco, a característica específica para aquela pessoa, para a gente poder trabalhar. A gente começa a conseguir fazer ações por demanda e por questões específicas. A inteligência artificial, a internet das coisas, a vela de base com o PC. Isso aí você tem diversos fatores que a tecnologia acaba tendo um drive, um fator decisivo para essa transformação. E aí como é que você transforma, considerando todos esses problemas, todo esse cenário, a única alternativa para a gente resolver e tornar, como eu falei, viável ou acessível de qualidade, é a gente colocar a tecnologia. Seja para aplicar a inteligência artificial para modelos previsitivos, seja para a gente, a telemedicina que foi o grande legado para mim dessa pandemia, ou seja, onde a gente reduz, na verdade, a frequência em pronto-socorro, de casos de menor complexidade, uma resolutividade extremamente elevada. A gente consegue reduzir esses custos, reduzir a utilização, coletar os dados de todas as fontes disponíveis, de periódico, de gestão ocupacional, de questionários, e com isso conseguir trabalhar de uma forma preventiva, como é o conceito efetivamente, a prevenção é o conceito básico da saúde, e com isso conseguir controlar melhor os custos, para a gente conseguir lá em cima equalizar um pouco essa balança que está desvirtuada. Eu acho que o grande entendimento é uma conscientização, que independente se eu estou no Globo, se estou no Cilio, se está na Johnson, se está na THB, se está na Brabe, se está na Sulamérica, se está na Mil, a gente tem que entender que o ecossistema é único, a gente está no mesmo mutualismo. A necessidade de conscientização do meu, não ser errado, vai prejudicar você, ainda que num cenário completamente diferente, num operador ou numa empresa. Então, acho que o grande trabalho que a gente tem, a tecnologia nos ajuda muito, a inovação e essa experiência da transformação nos ajuda muito, é a gente conseguir acessar cada vez mais o número de pessoas disponíveis, para que essa conscientização ocorra e a gente consiga equalizar esse ecossistema e transformar, de fato, um mercado sustentável para todo mundo. Excelente. Eu acho que, Eduardo, o ponto que você traz, que vários setores enfrentam desafios que precisam de mudanças que sejam transformacionais, não incrementais. E a tecnologia, em especial, que você comentou, os dados podem ser ouro nessa transformação. Acho que isso é algo bastante relevante que você nos traz aqui. E, doutor Schaffschaff, refletindo um pouquinho sobre esses pontos iniciais que a gente ouviu, como você enxerga essas transformações que o setor de saúde vem passando e como a gente pode utilizar tecnologia e outros tipos de avanços para superar os desafios que a gente enfrenta? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fabrício. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, como bem disse o Eduardo, toda transformação digital exige um grande investimento inicial. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é é, ela é necessária ou é a moda de agora? A transformação digital, a incorporação de ferramentas digitais, quanto do investimento das instituições ela deve absorver? E a primeira resposta que a gente chega é que ela é absolutamente necessária na evolução do sistema de saúde, tanto no sistema de saúde público no Brasil, quanto no sistema de saúde privada. Então, há uma necessidade, a gente precisa primeiro ter a consciência da necessidade desta incorporação de tecnologias que eu chamo de tecnologias meio, tecnologias de interação, tecnologias em que você vai capturar dados com fluidez, vai analisar esses dados e desenvolver com inteligência artificial modelos preditivos do que vai acontecer e vai tomar decisões baseadas no que os dados te mostram. A gente tem duas hierarquias aqui necessárias nessa nova fase da transformação digital. Uma é a hierarquia dos dados e a segunda é a hierarquia dos conhecimentos para poder utilizar os dados. E aí, a pergunta que vem a seguir, depois da pergunta da necessidade, é quais transformações são necessárias? Porque senão você vai acabar investindo em pontos em que o reflexo do teu investimento ou o retorno do teu investimento não se paga. Então, você tem que selecionar quais são as ações necessárias para a sustentabilidade do setor. E aí, você tem que ir para a fórmula de valor. Tem duas coisas que você, ou algumas coisas que você tem que aplicar à tecnologia e essa transformação digital. A primeira, o Marcelo tocou nisso aí, do ponto de vista dos seguros, é a enorme quantidade de procedimentos que talvez não sejam fundamentais, que talvez não sejam necessários. E é óbvio que a análise de dados do conjunto de procedimentos pode nos orientar para aqueles que tiveram algum impacto na vida das pessoas que se submeteram àqueles procedimentos e quais outros que não tiveram qualquer impacto. Então, a primeira análise é usar ferramentas que te permitam estudar a pertinência dos procedimentos realizados. Essa é a primeira. A segunda coisa é que você tem que melhorar resultados. A gente sabe que hoje, um terço, ou a terceira causa de mortalidade nas sociedades em geral, a primeira é doenças cardiovasculares, a segunda é câncer, a terceira é mortalidade intra-hospitalar por erros evitáveis, por uma quantidade de eventos adversos que talvez fossem evitáveis. Então, a segunda dimensão, depois da pertinência, é saber se você está obtendo os resultados que você precisa obter, sem eventos adversos e resultados a longo prazo. E aqui também a análise de dados nos ajuda na comparação entre diferentes prestadores, a gente saber quais são os resultados que são obtidos. E durante a pandemia, nós percebemos que a variabilidade de resultados obtidos, por exemplo, no enfrentamento da COVID, uma doença de extrema complexidade, foi muito grande. E aqui se imputa essa variabilidade de dados. É só diferentes padrões de risco, mas também aqui os dados nos ajudam porque você consegue normalizar o padrão de risco por idade, comorbidades e uma série de coisas. E se ainda assim, grandes diferenças de resultado persistirem, é porque você precisa corrigir os seus processos, aplicar tecnologias diferentes, desenvolver melhor os seus profissionais. Outra dimensão é a experiência do paciente. Porque aqui, na área da saúde, a gente vende não só o resultado técnico, mas a gente vende também a qualidade do que você entrega em termos de experiência do paciente. São pessoas, indivíduos altamente fragilizados pela doença, e que precisam ter algum conforto, porque senão o reflexo, em termos de estresse pós-traumático, pós-tratamentos complexos, pode deixar o reflexo a longo prazo. E vocês percebam que mesmo, eu estou usando sempre a pandemia, mas vale para outras patologias, a COVID longa traz resultados muito ruins em termos de saúde mental, por causa do estresse pós-traumático. Falamos de pertinência, falamos de outcome, de resultado técnico, falamos de experiência do paciente, e aí surge uma outra dimensão, em que a captura e a boa utilização de dados pode trazer benefícios para nós, que é na diminuição do desperdício. Mesmo aqueles procedimentos que são absolutamente necessários para o paciente, eles podem ser realizados com menos custo, sem comprometer o resultado, sem comprometer a experiência do paciente. E aqui também a análise comparativa do custo de procedimentos, ou da quantidade de insumos utilizados para um determinado procedimento, qualquer que seja ele, internação, uma internação clínica, uma internação cirúrgica, um procedimento diagnóstico, um procedimento minimamente invasivo para o tratamento de tumores. Enfim, todos eles podem sempre ou devem sempre ser checados se eles têm aquele custo mínimo para entregar o mesmo resultado que a gente precisa. Bom, para receber essa transformação digital numa instituição hospitalar, por exemplo, como o Hospital Sírio-Libanês, que é uma instituição que esse ano faz 100 anos, e que conseguiu adquirir ou construir uma alta reputação. Então, é a típica empresa tradicional que existe há muito tempo, que tem alta reputação, e que se pergunta às vezes, mas por que será que eu preciso fazer essa transformação? É o clássico incumbent. Ocupou um espaço, tem um alto prestígio, tem boa sustentabilidade, e as perguntas são por quê? Por que a gente precisa fazer isso? E os dados que eu mostrei anteriormente mostram que essa transformação é extremamente necessária. Mas, se ela não for acompanhada de uma mudança cultural, uma consciência desta necessidade, para uma cultura mais ágil, mais dinâmica, com mais autonomia, com responsabilização, na ponta, no contato com o paciente, se não vier essa transformação cultural, você não vai incorporar as necessárias ferramentas digitais. E a transformação cultural pede também, também não de forma isolada, também uma transformação da estrutura organizacional e uma transformação do modelo de gestão dentro desta nova estrutura organizacional. A gente pode, depois, no debate, falar um pouco mais sobre as transformações que nós tivemos oportunidade de fazer, tanto na estrutura, quanto no modelo organizacional, e a busca de uma cultura mais ágil dentro da instituição para receber as inovações. Com certeza, Dr. Chabut, acho que foi excelente todas as ponderações, acho que você levantou pontos que podem nos guiar no nosso bate-papo nos próximos 30 minutos. Queria começar com a questão da experiência do paciente, que foi um dos pontos destacados. e o Marcelo estava nos contando da visão de plataforma que a Globo tem, que muitas vezes a gente chama ecossistema dentro da saúde, e acho que pouquíssimos brasileiros não vivenciaram esse fenômeno que foi o Big Brother Brasil. E eu acho que é bem interessante a gente refletir que o Big Brother, se a gente for lá nos últimos 20 anos, ele começou com um sucesso gigantesco, depois, com o advento das mídias sociais, ele acabou perdendo um pouco de audiência, que nos últimos dois anos, em especial esse ano, essa plataforma que vocês criaram conectando com as redes sociais, criou uma revolução e um engajamento impressionante. Eu queria ouvir um pouquinho, Marcelo, como que essa visão de plataforma, como vocês aplicaram, usando como exemplo o Big Brother Brasil, acho que terminou nessa última terça-feira, com um grande caso de sucesso, e o que você acha que outras indústrias, como, por exemplo, a saúde, poderiam ter de aprendizado para melhorar a experiência de paciente e também para resolver outras dores? O BBB realmente é um evento, aqui dentro, e para o Brasil. Então, ele conta muito bem histórias de brasileiros para brasileiros, que é uma das principais missões aqui da Globo. E a gente resolveu realmente há um tempo atrás olhar a experiência, como a gente estava falando aqui, e na experiência do usuário, é onde aquele conteúdo se faz, resolve uma necessidade. Então, se é na rede social, a gente tem que estar lá, se é nos nossos sites, nossos produtos e serviços digitais, ele tem que estar lá, se é no Globoplay, ele tem que estar lá. E cada um vai trazer um tipo de experiência, cada plataforma vai trazer um tipo de experiência e atender a uma necessidade específica, seja de um consumo ao vivo ali, para você ouvir, ver todas as câmeras quando não estiver no ar, na TV aberta, que é a plataforma que conecta todos os brasileiros, 98% das casas, onde a gente tem as audiências de 30, 40 milhões de brasileiros conectados ao mesmo tempo. É nas redes sociais, onde a conversa é muito mais rápida, muito mais fluida. Então, o conceito de rede BBB, que foi o conceito que foi criado, ele foi muito inteligente, e ele acabou sendo até um precursor do movimento que a gente fez agora, que foi unir as empresas, todo o mundo digital e essa transformação digital que a gente fala, não é só o produto, o app, é como a gente trabalha, como a gente traz eficiência para o dia a dia, no trabalho com os dados, no trabalho na construção, na produção de conteúdo, na produção e distribuição de conteúdo. Então, a gente juntou as empresas, Globo, Globosat, Globo.com, esse ano, então, esse ano somos Globo, uma só Globo, mas o BBB já fez isso há três anos, quando a gente inverteu a lógica. Em vez de a gente falar, como vai ser, como a Globosat vai tratar o BBB, como o Globo vai tratar o BBB, como o Globo.com vai tratar o BBB, é assim, é como o BBB vai ser consumido pelo usuário. Aí, traz o usuário para o centro, e vamos ver como melhor atender essas necessidades. Eu falo, em produtos e serviços digitais, os grandes vencedores foram os que aproveitaram e foram bem específicos nesse target da necessidade e usaram o digital para escalar, conhecer melhor e iterar em cima da resposta do usuário. Isso é uma das partes de transformação digital, e a gente vai falar de dados daqui a pouco, é essa capacidade e a diminuição da barreira para você inovar, porque conhecer o seu usuário, ficou mais barato. Você não tem que ter um data center, você não tem que ter um CPD, você não tem que ter... É um cartão de crédito, uma ideia na cabeça, uma visão estratégica de longo prazo, mas uma execução que se dá em pequenos pacotes. Essa é a cultura ágil, e pacotes que você erra, e você ouve o usuário mais rápido. Você não tem que... O qualitativo é muito importante, mas o quantitativo no digital, ele escala para o bolso que você tem para investir em tecnologia. Então, a tecnologia é muito mais habilitadora, mas a tecnologia sozinha não faz nada. Então, eu queria destacar aqui uma questão de multidisciplinaridade. E no BBB também a gente vê muito isso, no nosso dia a dia, que é como a transformação digital, ela diminui o gap entre negócio, ou seja, o fim e... Eu caí? E a tecnologia, que travou aqui para mim. Mas esse gap, que é a multidisciplinaridade, ou seja, hoje os meus squads que entregam o Globoplay, por exemplo, tem um cara de negócio sentado todo dia, que a gente chama de daily, né? A decisão do que vai para o ar, ela não é uma decisão de tecnologia, é decisão de um grupo multidisciplinar, pequeno, autônomo, e aí a gente vai tocar aqui na questão de hierarquia. Obviamente, com uma visão de longo prazo, com um comprometimento, mas que está entregando uma coisa bem específica, é uma nova interação, está olhando os dados de ontem para interar hoje. Então, e é um cara de negócio, um cara de tecnologia, um cara de humanas, se possível, é sempre bom para entender, né? Assim, como é que é esse impacto. Então, essa multidisciplinaridade toca no que foi falado aqui das estruturas organizacionais. Se você não tem uma instituição você não consegue escalar e aproveitar tudo que o digital pode usar como plataforma. Excelente. Marcelo, acho que a gente só perdeu você um pouquinho no final, mas foi super rico o que você compartilhou conosco. E refletindo um pouquinho sobre a experiência do consumidor, no caso da saúde do paciente, eu adoraria ouvir o doutor Paulo comentar um pouquinho sobre essa visão que a Globo traz do mundo de entretenimento em relação à experiência do usuário. E também essa questão de cultura da organização. E, finalmente, essa integração entre os vários elas da cadeia, você colocar os vários participantes da cadeia com o usuário no centro e não o usuário se adaptando. doutor Paulo, o que você destaca aí do que o Marcelo compartilhou conosco e as relações que a gente pode fazer dentro do setor de saúde? Bom, é óbvio que a experiência que o Marcelo traz para nós aqui, Fabrício, é a de múltiplos canais de interação com o cliente, porque o cliente, vamos dizer assim, ele tem as suas preferências e as preferências também de acordo com o momento. Agora, você pode interagir através do teu computador, através do telefone, através do teu telefone imóvel, através de aplicativos, você pode querer usar links e não sobrecarregar o teu celular com aplicativos, quer dizer, tem uma série de formas de interação que caracterizam a forma de interação que ele descreveu aqui para nós e aí você vai medindo a satisfação do cliente com cada forma de interação que nós também temos que usar, que nós também temos que usar na área da saúde. Não só para ter o primeiro acesso, mas para ter um contato permanente. Isso é fundamental se você quiser mudar a atitude do indivíduo em relação à sua saúde. Não estou falando nem no tratamento da sua doença. Aí também e mais ainda. Hoje nós temos poucos momentos de contato. quando a gente depende do mundo físico, você obviamente vai ter poucos pontos de contato com o paciente na jornada dele através da doença. Mas vamos pensar numa doença mais crônica, de tratamento prolongado, com potencial toxicidade que varia de indivíduo para indivíduo, como no tratamento de câncer, por exemplo. Num tratamento quimioterápico de câncer ou radioterápico e quimioterápico de câncer. hoje ele tem os pontos de contato que você oferece a ele que são mínimos, episódicos na hora que ele vai fazer o tratamento. Mas todo o resto da jornada dele com potencial de toxicidade, diminuição da qualidade de vida, insegurança, desequilíbrio, inclusive mental, obviamente por causa do medo, junto da sua família que pode ter uma circunstância mudando muito mais rápido, você fica cego para o que ele precisa e ele fica sem acesso ao que você pode oferecer. Não é verdade? Com diferentes tecnologias de interação, sempre, ou na maior parte das vezes, até tendo uma pessoa do outro lado, mas às vezes nem tendo essa pessoa, você está fornecendo respostas para as questões mais comuns automaticamente, ele é fundamental para mudar a experiência do paciente, sim. Então nós precisamos cada vez mais abrir mais portas, permitir esse high touch, um contato com toques frequentes com o paciente para melhorar a jornada dele e melhorar a relação dele com a sua própria saúde, permitindo que entrem à sala também aqueles que estão em torno dele, porque muitas vezes o suporte familiar e a educação para a saúde daqueles que estão no entorno do paciente é fundamental para que ele tenha também uma melhor experiência, nós temos muito a aprender aí com as outras indústrias nesse sentido. Excelente, high touch para ser high touch, acho que esse é um ponto super interessante interessante, e buscando agora um outro tema que o doutor Paulo tinha destacado nas considerações iniciais dele, eu gosto bastante do que o Antônio e Eva comentou, que o profissional da saúde que fizer uso de dados de inteligência artificial vai tornar obsoleto aquele que não o fizer. Isso também eu faço uma outra analogia com o que o Elon Musk comentou algumas semanas atrás, que a gente já se tornou ciborgues, no sentido de que nós estamos totalmente integrados, por exemplo, com os nossos celulares. Segundo a visão dele, a grande questão é o bandwidth dessa conexão que só vai se fazer aumentar. Com essa visão de como dados, inteligência artificial podem nos ajudar a tomar melhores decisões e atacar diretamente a questão do desperdício que foi destacado pelo doutor Chapchap. Queria ouvir um pouquinho o Eduardo sobre a experiência dele, como que a melhora de processos de decisão utilizando toda esta capability de data analytics insights e data science tem contribuído para vocês vencerem os desafios que você escreveu no início. É, eu acho que como muito bem foi colocado aqui, quer dizer, a tecnologia ela nos dá o suporte para que as nossas decisões sejam mais assertivas, mais antecipadas e que busquem um resultado melhor. Então, é insubstituível na verdade a nossa atuação, pessoas, esse grupo multidisciplinar que o Marcelo mencionou, para olhar, trabalhar e agir em relação a esses dados. Então, o que a tecnologia nos permite e aqui dentro acho que em todos os campos, todos os segmentos, todos os campos de atuação, e que a gente possa tomar as decisões de forma mais rápida, a gente consiga antever, muitas vezes a gente sabe que dependendo da fonte que se busca a informação, muitas vezes alguns usuários acabam ficando embaixo do radar e aí isso acaba sendo uma bomba relógio para quando essa prevenção não é realizada e o momento da doença já está mais avançada quando algum médico ou assistência é acessada. Então, na verdade, o que esse dado analítico e que essa inteligência artificial nos permite é enxergar a informação de forma antecipada para que as ações preventivas também sejam feitas de forma mais rápida. E, obviamente, essa cadeia inteira precisa estar interligada. Acho que todos os agentes e todos os passos dentro desse compartilhamento de informação precisa ser realizada para que a saúde preventiva efetivamente seja aplicada. Eu concordo contigo. Se pudesse adicionar aqui nesse tema, você precisa realmente de pessoas para que realmente o dado e a capacidade de ciência de dados no sentido mais amplo ele realmente se torne um ex para enriquecer a nossa capacidade cognitiva. A máquina é muito boa de repetição de você colocar um algoritmo para rodar e alguma coisa repetitiva e você usar o seu cérebro nossa eficiência para ampliar a nossa parte cognitiva e de decisão. E o difícil do digital que é talvez o grande ônus dessa parte de dados é que tem muito ruído. Então, você precisa capacitar as pessoas para entender o que tem dentro do ruído de dados. e se você quiser mapear tudo, você vai se perder e fica muito custoso. Aí você perde a eficiência do digital. Então, o que eu recomendo muito aqui dentro e aí em qualquer palestra que eu falo de inovação e tenho conversado muito, doutor Paulo, com o Bruno, o Bruno, irmão, que está ali caminhando, até conectei ele com o Ricardo Capra, não sei se vocês conhecem, que é um grande amigo e parceiro meu de indústria. que é como é que você dentro, você responde, primeiro você começa com as perguntas que você quer responder. E aí, baseado na pergunta, você vai entender que sinais você precisa acompanhar, qual é a qualidade dos seus sistemas para esse sinal, porque existe uma frase que eu não vou falar aqui, mas, dado ruim na entrada significa resposta ruim na saída. mas é que a frase é um pouco mais, então, data quality, qualidade de dados, todo mundo riu aqui, acho que todo mundo conhece a frase, qualidade de dados é fundamental, então, por isso que a tecnologia, só que a tecnologia não sabe a qualidade de dados, ela precisa de uma interpretação de alguém de negócio, ou seja, algum doutor, alguém que conheça aquela ciência para poder dizer se está com qualidade. Então, por isso que essa questão da multisprinalidade em dados é fundamental, e sim, não é para substituir, eu gosto muito dessa palavra do exoesqueleto, mas voltando para a minha linha de raciocínio, comecem com que perguntas eu quero responder, porque se você tentar responder tudo, o digital, essa na catraca, o tempo da catraca até o elevador, o elevador até a sala, o tempo da cirurgia, quanto material a pessoa usou, aí tentando aqui extrapolar, mas assim, eu preciso de todos esses sinais, será que, vamos começar pela P, o que eu quero responder, e aí você vai catando isso com um pessoal, com o seu grupo multidisciplinar, como você consegue responder, mas é usar a máquina, na verdade, a seu favor, porque senão você se perde e também se você não tem pessoas muito capacitadas, um grande erro de usar dados, é você também, você botar o viés, e aí o ser humano é enviesado, e aí tem uma frase muito grande, por isso que eu citei o Capra, que é, você pode torturar os dados até que ele possa confessar a sua verdade, então, assim, então é uma questão cultural, de capacitação, mas que essa é a grande transformação, transformação das pessoas, porque transformar uma máquina, trocar sistemas, é muito fácil, agora trocar como você lida com isso, como você usa isso e acredita para que você possa chegar aí, no caso da saúde, para os seus pacientes e façam o melhor diagnóstico e tal, é importante, e não esqueçam os outliers, porque o outlier para alguns serviços pode ser descartado, mas outlier para a saúde nunca deveria ser descartado, eu estou a um ponto muito importante, que é essa questão do, como você tem muita informação, normalmente você trata com porcentagem, né, e nesse caso de saúde, o absoluto é muito importante, o outlier é muito importante, ele pode estar dando um sinal de algo que não foi pensado, de algo que você precisa iterar e entender melhor, né, então, é realmente bem legal essa pontuação. Excelente, e doutor Paulo, dentro dessa visão, de uma necessidade de fazer as perguntas certas, uma necessidade de integrar dados que estão super fragmentados, de criar uma cultura de dados, como, no seu visor, a gente pode transformar as organizações de saúde nessa direção? Não, a primeira dificuldade que existe aqui está na segunda parte da tua pergunta, Fabrício, os pontos de contato do paciente na sua jornada, eles estão em diferentes instituições, então, o que acontece é que ele pode eventualmente fazer o diagnóstico num lugar, fazer uma parte do tratamento em outro, fazer outro exame mais especializado em outro, então, você tem uma natural no sistema de saúde, tanto no público quanto no sistema de saúde suplementar, uma fragmentação de originação desses dados, o que traz um desafio adicional que é incorporar isso, integrar isso para dar uma resposta às perguntas que você tem. E aí, vamos à pergunta. Está perfeito o que o Marcelo falou, você tem que ter a pergunta que seja relevante, porque você tem inúmeras perguntas, e aí você tem que trabalhar com os dados mínimos suficientes para responder essa pergunta, porque também senão você fica contaminando os teus algoritmos ou a tua equação para dar a resposta com dados que podem ser representados por outros dados. Então, você tem que saber qual é o conjunto mínimo de dados para dar a resposta. E depois, você tem que monitorar essas respostas. E aí, você tem que, na jornada de desenvolvimento de uma nova cultura, você precisa usar indicadores. E aí, eu gosto de separar dois tipos de indicadores, duas famílias de indicadores que você tem que usar quando você vai fazendo a incorporação de dados no teu mecanismo de raciocínio. O conjunto de indicadores que melhoram a performance do que já existe. Então, é o ganho de eficiência que você tem que ter. E eu separei aí com duas das siglas que a gente mais usa. E aí, eu chamo isso dos KPIs. Então, esses são os indicadores de performance as is. E aí, você precisa colocar um conjunto de indicadores de transformação. E são os OKRs. Aí, você tem que... Objectives and Key Results. Então, a gente separou o conjunto de indicadores para deixar muito nítido para a instituição que esses KPIs é o que a gente já vinha fazendo. A gente tem lá que, sei lá, diminui o tempo de cirurgia, whatever. As coisas que não são transformadoras, mas que são absolutamente necessárias no sentido de diminuição de desperdício e tornar a empresa mais eficiente com os indicadores normais de sustentabilidade. Mas, havendo a consciência da necessidade de transformação, você tem que usar indicadores de transformação. E aí, você tem que usar esses indicadores, como disse bem o Marcelo, em vários pontos de contato, várias pílulas de transformação, com intervalos curtos de tempo para você poder monitorar se você está tendo uma evolução adequada. Uma outra mudança cultural muito importante é que você não tem mais que fazer projetos, aqueles projetos com orçamento previamente definido, um grande tempo de conclusão, as especificações para o projeto lá, cadernos de 100 páginas, tentando prever tudo o que vai acontecer ao longo, o clássico waterfall, o que é secundário aqui, o que é secundário aqui, o que é secundário aqui, com overlaps, então morreu. Vamos trazer para essa transformação o conceito de produto. Nós vamos desenvolver um produto para resolver um problema. E este produto tem que receber duas coisas. Uma, tem que ter um objetivo claro, não tem dúvida que ele tem que ter um objetivo claro, e você tem que dar um tempo para isso. Porque se começar a tentar resolver isso ao longo de meses ou anos, abandona. Você está tentando resolver do jeito errado. Você pega o teu time multidisciplinar com diferentes competências, como foi dito aqui, e diz para ele, este é o objetivo. E vocês têm tanto tempo, não me interessa como, para resolver este objetivo. Ah, e qual é o meu orçamento? O orçamento não está fechado. Eu vou reavaliar o que eu vou alocar de acordo com as necessidades de vocês e a evolução que está tendo esse produto. Eu posso decidir, decidir, desistir dele em seis semanas. Faço aí três sprints e resolvi desistir. Ele não evoluiu. Ele não está indo para o caminho que eu quero. Ou, se não desistir dele, mudar totalmente a metodologia de abordagem para resolver o problema. Vamos resolver de outro jeito. Finalmente, uma outra particularidade da área da saúde que é complicadora nesse processo de transformação e também foi citado aqui, acho que pelo Eduardo, é o fato de que você tem que conviver com o erro. E na área da saúde nós não queremos conviver com o erro. Porque o erro na área da saúde pode ter consequências muito ruins. Então, vamos separar o que a gente está falando aqui. A gente não quer cometer nenhum erro de tratamento. Nenhum erro terapêutico. Mas a gente aceita erros na plataforma de interação com o paciente. Na plataforma digital de interação. São duas coisas completamente diferentes. Eu estou dando para o meu paciente um outro canal de comunicação que pode, eventualmente, durante o período de MVP falhar, ter lentidão, ter bug. E ele vai me ajudar a corrigir isso. Isso não é a mesma coisa que dizer que eu tenho que aceitar um erro na cirurgia. É outro tipo de erro completamente diferente. Então, a gente precisa aceitar no processo de transformação, na plataforma de interação, erros. A área de saúde precisa aceitar e entender que esse erro é cometido em um ambiente controlado que não tem consequência para a saúde do paciente. Isso é muito importante também. Eu estou refletindo aqui. Estou aqui... Pode falar. Estou um comentário aqui. Eu estava me medindo aqui, falando de qual é a pergunta e tal. Estou em casa. OQR, MVP, fail fast. Vocês trabalham na indústria de mídia também, desenvolvimento de... Mas é curioso, né? Essa é a grande transformação, né? Eduardo? Ela está rindo também porque, com certeza, essas palavras seguem todos nós que estamos nesse meio dessa transformação digital das indústrias. Conecta, né? Porque é uma questão de processo, né? É como as aulas de processo operacional lá da faculdade e tal. e como isso está transformando. Muito bom, estou muito feliz, doutor Paulo, de estar ouvindo aqui que a saúde está convergindo também nesse modelo e complementar só a questão de fail fast. É uma das palavras, um dos conceitos mais não compreendidos, né? Porque o fail fast não é que o Vale do Silício está disposto a errar. Não é isso. Ninguém quer errar. A questão é é aprender rápido e continuamente, né? É você agir rápido e continuamente. O fail é você lançar, obviamente, assumindo o risco de cada indústria, mas você iterar rápido, aprender e continuamente evoluir. É muito mais do que o erro, mas mais o conceito de aprendizado. Eu queria deixar esse comentário aqui. mas muito bom, gostei aqui do MVP, do viable product. Isso, e na verdade, o erro, pode falar. Desculpa, o erro acontece, ele ia acontecer com ou sem tecnologia. A única coisa é a velocidade que a gente vai corrigir. É simples. Então, a tolerância do erro não precisa existir. E daí, o ponto que eu ia trazer é exatamente relacionado... Agora tem uma perversidade... É esse bebê horrível, né? Deixa eu só puxar um... Não, é só a perversidade do OKR, mas vai, fala aí, segue aí. Ah, não, não, o ponto que eu queria trazer é o seguinte, é meio que um paradoxo. Por um lado, como o doutor Paulo comentou muito bem, a saúde não aceita erro. Por outro lado, como ele também comentou, a terceira maior causa de morte são eventos adversos evitáveis. E nos Estados Unidos, eu tenho dados que eles têm estatística para tudo, 400 mil pessoas morrem por ano por eventos adversos evitáveis que poderiam, talvez, ser considerados, de uma certa forma, um erro. A grande questão que eu queria trazer aqui para a gente destacar é como a gente pode usar essa cultura ágil que estamos falando bastante aqui com grande empolgação, que veio dos departamentos de tecnologia e de informação e estão chegando agora às empresas que estão passando por esse processo. Como que a gente pode usar para olhar de frente para o erro, saber que ele existe e fazer de tudo para aprender com ele e reduzir essa tragédia que são todas essas mortes que a gente pode se organizar melhor, evitar boa parte delas. E aí, doutor Paulo, vai lá, doutor Paulo. Você tem que encarar cada um dos eventos adversos. Primeiro, você tem que estimular muito a cultura de report. E aí, isso vem junto com uma cultura justa de não punição de eventualmente falhas que não foram intencionais, que não foram por negligência, mas que eram mais falhas de processo, dos mecanismos de segurança dos processos e que as pessoas num dia podem não ter percebido aquela falha de processo. Então, primeiro, você implanta uma cultura justa. Segunda, você faz um disclosure para o paciente e para a família, porque isso faz parte de encarar de frente o erro e se comprometer com a resolução. Depois, você faz uma investigação da causa raiz desse erro. e após a investigação da causa raiz, você faz as transformações que são necessárias para garantir a segurança e a não repetição do erro. E aí, você tem os quick wins e aqueles que dependem de medidas estruturais de maior investimento e de maior tempo para desenvolvimento. E depois, você testa, porque como os erros são muito eventuais, senão a sua instituição não é de alta qualidade e alta excelência, você vai demorar muito para saber se você conseguiu implantar uma medida forte que evite um outro desses erros daqui a alguns anos. Então, o que nós fazemos, particularmente no Sírio-Libanês e a gente introduziu há alguns poucos anos, isso, a gente faz simulados. A gente simula, sem que as pessoas saibam, uma condição que possa levar ao mesmo erro para saber se as barreiras de segurança que você criou são suficientes ou não para evitar aquele erro. E faz aquilo de forma inesperada. E faz repetidas vezes. e aí testa os seus novos mecanismos de segurança. Tudo isso também compartilhando essa experiência com o mundo. Você publica, porque você quer que os outros também não tenham que aprender com os próprios erros. É importantíssimo divulgar isso com maturidade, mostrando para o mundo que você não tem nenhum interesse que ele cometa o mesmo erro. Ao contrário, você tem todo o interesse que isso não se repita e quais são as medidas que você tomou. Tudo isso depende, obviamente, de você aplicar tecnologia de novo. Tecnologia de informação e comunicação é fundamental para isso. E faz parte desse processo de transformação que a gente tem que viver. Sem dúvida. E acho que é importante destacar também que muitos desses eventos adversos são ligados a questões da fragmentação e ao sistema como um todo. desde pacientes que buscam o cuidado já numa fase muito avançada da doença e outras coisas. Então, acho que a gente precisa olhar, sem dúvida alguma, de uma maneira sistêmica para poder resolver um desses grandes desafios que tem na saúde. Acho que o Marcelo ia comentar alguma coisa a mais, o Eduardo. Está aqui antes, Eduardo, depois passo para você. A literatura, ela trata desse tema há algum tempo, acho que o mais clássico é o dilema do inovador. Eu ouvi a palavra do incumbent aqui e ele trata muito disso, de exemplos da indústria clássica, mas ele é muito disruptivo de falar que você tem que criar uma nova empresa. Tipo, como se imagina assim, tem um Siri, você tem que criar o Siri ou o B para que essas experimentações aconteçam. Na Globo, a gente decidiu fazer essas experimentações dentro de casa. A gente se... A ruptura vem de dentro. Então, o Globoplay foi um exemplo desse. A gente isolou, a gente se isolou, eu fui um cara que foi isolado com autonomia, éramos 20 pessoas para criar o Globoplay e crescer, escalar, hoje somos mais de 600. Então, assim, mas o conceito vale, é você realmente experimentar com um grupo menor, com um acompanhamento, com um repórter, com um grupo, 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 fazer muito teste AB, muito teste AB, eu acho que a indústria farmacêutica faz muito, mas é muito teste AB, escalar, até que você, você usou uma palavra muito importante, você sistematize o seu sistema de experimentação e inovação. a gente às vezes acha e a gente fica procurando o momento eu eureka, vai ser uma chave aqui, eu vou acordar e vou dar a fórmula de Newton aqui. E não é, você precisa sistematizar a experimentação em módulos menores, então, vamos lá, seguradora, vou fazer isso no ambiente de automóveis, depois eu escalo isso para a vida, depois eu escalo isso e você vai escalando em ambientes mais suscetíveis à mudança e vai sistematizando, eu gostei muito desse tema, e é uma coisa que eu tenho muito aqui que é sistematizar a experiência e o avanço incremental, sem perder, e aí é a perversidade do modelo que eu ia comentar, do modelo de OKR, é você ficar muito curto prazo e você só itera ali e você está olhando KPIs só de curto prazo, então, é importante que os Objectives and Key Results também tratem do longo prazo para você ver se você precisa realmente guiar ou guinar ou mudar de direção, né? Então, e a questão de publicar, o doutor Paulo falou, é muito importante, a gente trata isso com open source, então, antigamente a gente ficava muito preocupado com propriedade intelectual e etc., hoje a gente está muito mais preocupado em publicar e ouvir muito mais pessoas contribuindo com o seu projeto, né? Então, a cultura open source, que é essa cultura que veio da engenharia de software, ela vale com certeza para tudo que a gente está falando aqui, acho que Eduardo também, na indústria dele, com certeza tem muito disso. É, sem dúvida, são duas palavras que você usou, a primeira é a disrupção, que a gente estamos em mercados tradicionais, a disrupção desses segmentos é fundamental para qualquer tipo de evolução, né? E o segundo ponto é o que eu acredito demais, que é o compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de informação, que, de novo, o universo é o mesmo, o ecossistema que a gente viu o mesmo, ainda que em indústrias diferentes. Então, a gente precisa trocar esse tipo de conhecimento, seja para falha de área médica, seja para modelo de prevenção, seja para processo de experiência do usuário, eu acho que quanto maior o compartilhamento desses dados, mais rápido vai ser a evolução e melhor, na verdade, todos os setores vão acabar ficando e evoluindo. Excelente. Pessoal, a gente está chegando à parte final aqui da nossa conversa, que está muito bacana, queria convidar cada um de vocês para fazer algumas considerações finais em dois minutos. O que a gente aprendeu aqui, o que a gente deve explorar mais daqui para frente. Quem aqui quer começar? Quer, doutor Paulo? Aqui tem um exemplo do que a gente chama de criar plataformas dentro de ecossistemas. Quanto que se beneficiaria um prestador de serviços de saúde de estar mais perto de uma seguradora, trabalhando junto os dados que às vezes estão lá e às vezes estão aqui? E quanto, talvez, uma indústria de entretenimento que tem pontes com os seus clientes, múltiplos pontos, múltiplos pontos de contato com os seus clientes, aliás, permanentes, de uma certa forma, talvez não back and forth, mas pelo menos numa direção permanente, poderiam contribuir também na construção de um sistema, de novo, de um ecossistema, em que o paciente encontrasse num lugar, ou a pessoa, o indivíduo, ou o cidadão encontrasse em um lugar todas as coisas que ele precisa com a velocidade com que ele começa a se acostumar e a gente não pode decepcioná-lo dessa instantaneidade que ele busca cada vez mais. Então, eu parabenizo vocês por terem criado um painel em que a gente tem diferentes olhares para um problema que é o mesmo, que é satisfazer a expectativa do paciente em benefício dele mesmo, nesse caso aqui, meu, em benefício da saúde dele. Doutor Paulo, Eduardo, quer fazer alguns comentários? Quero, é isso, acho que o doutor Paulo falou muito bem, o que eu espero é que a gente faça mais disso, que tenham mais fóruns para que a gente consiga unificar diferentes indústrias para alinhar esse pensamento e entender que, de fato, o objetivo é o mesmo. Agradecer de novo a oportunidade, realmente, sempre muito enriquecedor de aprendizado, extremamente relevante, e torcer a ressaltar aquilo que eu falei no início da minha fala, que a gente, que a busca de uma conscientização maior em todas as esferas, uma necessidade de um engajamento para esse nosso mutualismo que a gente vive. A gente, infelizmente, sabe que na maioria dos casos a saúde pública ela não consegue atender, a gente vê esses casos que estão acontecendo, muitos funcionam, mas na sua grande maioria não, e a gente sabe que a gente precisa tornar esse sistema mais sustentável, precisa tornar uma conscientização para que esse mutualismo torne saudável e viável para um número maior de pessoas. É isso. Muito obrigado a vocês todos pelo excelente debate, pelo excelente fórum. Muito bom, Eduardo. Obrigado. E, Marcelo, o que você conta para a gente nesses dois minutos finais? Muito obrigado pelo convite de estar aqui podendo trocar e aprender. Aprender continuamente é a nossa nova, nosso novo normal. E eu acho que a humanidade aprendeu e se adaptou a essas condições e continuamos seguindo na nossa missão de atender nossos clientes, seja na saúde, seja na mídia. E saio daqui muito feliz de que a gente está muito próximo dessa revolução industrial 4.0, que a indústria chama, esse termo não é meu, não, é da própria indústria. Ele é muito falado no 5G, que é o digital chegando no campo, nas coisas, a internet das coisas, a conexão de tudo. e nessa conexão de tudo, essas conexões nossas multidisciplinares vai ser fundamental. Então, estar aqui e sair um pouco do meu operacional ali, do sprint, do sprint planning, e estar aqui falando, debatendo, e ouvindo é muito importante e contribuindo e devolvendo um pouco para a sociedade esse conhecimento. então, obrigado aí por essa conexão, por esse aprendizado e fiquem seguros todos por aí. Obrigado, Marcelo, acho que foi super rica a conversa, aprendi demais, particular para mim, o que realmente se destacou mais foi que ainda que a gente tenha instituições que tenham atingido um grau de excelência muito grande, é fundamental a gente agora como sistema conseguir se integrar, conseguir colaborar, realmente formar ecossistemas em plataformas em torno do paciente, para a gente vencer esse desafio que são esses desperdícios de 20 a 30%, e também conseguir ter um grande avanço em relação a esses eventos adversos e evitáveis. E acho que isso é um caminho sem volta, e muito obrigado a todos, desejo uma excelente tarde e muitos aprendizados aqui. Um grande abraço. eu acho que nós é um grande abraço, vamos lá,